Boa noite. Durante os longos meses da seca extrema que atingiu a Amazônia no ano passado, ela foi atribuída a uma combinação de dois fatores, as mudanças climáticas e o euninho. Agora, graças ao trabalho de cientistas do Brasil e outros três países, ficamos sabendo que a mistura não se deu em partes iguais. As transformações causadas por ação humana responderam por 75% do problema e o fenômeno natural por 25%. Os pesquisadores alertam que se a temperatura global não for contida, secas dessa gravidade na maior bacia hidrográfica do mundo se tornarão muito mais frequentes. Você vai ver também. Em Minas Gerais, é o excesso de chuva que preocupa no momento. O Estado sofre com enchentes e a explosão dos casos de dengue. Saúde mental no trabalho. Afastamentos por essa razão deram um salto de quase 40% em 2023. Economia. No ano passado, queda na inflação dos alimentos alavancou o consumo das famílias nos supermercados. Na Argentina, milhares de pessoas vão às ruas na primeira greve geral contra o governo de Javier Milley. Rússia acusa a Ucrânia de derrubar avião que levava prisioneiros ucranianos. E ainda, a noite de muitos gols nos campeonatos estaduais. Começamos com um incidente grave desta quarta-feira na guerra entre Rússia e Ucrânia. Os dois países trocaram acusações depois da queda de um avião em território russo. Segundo Moscou, morreram as 74 pessoas que estavam a bordo. Vamos situar esses eventos. Esta imagem mostra o avião de carga modelo Ilyushin 76 no momento da queda em Ablonovo. De acordo com o governo Putin, ele foi abatido por dois mísseis disparados pela Ucrânia a partir da região de Kharkiv. E Ablonovo, a gente vê aqui no mapa, é uma pequena cidade russa, a pouco mais de 40 quilômetros de Belgorod, que fica a apenas 35 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A gente vê aqui a cidade de Kharkiv, que é a segunda maior da Ucrânia, que fica no centro de uma região também chamada da Kharkiv. É a partir daqui que, segundo os russos, os mísseis foram disparados. O governo de Kiev não assumiu a autoria do ataque, mas disse que aviões militares de carga são alvos legítimos. E uma informação bem importante, a Rússia afirma que no avião estavam 65 ucranianos, ou seja, quase todos os passageiros, sendo transportados para uma futura troca de prisioneiros. A Ucrânia alega que não foi avisada da presença de seus cidadãos no voo. No Oriente Médio, o conflito se desenrola em várias frentes. Na primeira delas, que deflagrou a atual crise na região, nenhuma novidade ainda sobre a libertação dos reféns em poder do Hamas, enquanto Israel redobra os ataques no sul de Gaza. Com o apoio aéreo, as tropas israelenses apertaram ainda mais o cerco a canhunes. Na maior cidade do sul da faixa de Gaza, as últimas imagens são de combates nas ruas destruídas. O governo de Israel garante que é lá onde permanecem escondidos líderes do Hamas, e ordenou que diversas áreas onde vivem ainda milhares de civis fossem esvaziadas. De acordo com a ONU, 88 mil palestinos viviam na área. Hoje, ela abriga 425 mil pessoas deslocadas de outros lugares por causa da guerra. O Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, anunciou pelo menos 29 vítimas num bombardeio que atingiu um centro das Nações Unidas, onde 800 pessoas buscavam abrigo. Segundo autoridades de Gaza, já são quase 26 mil palestinos mortos desde o começo do conflito em outubro. Mais de 200 só nas últimas 24 horas. Nesta quarta-feira, Benjamin Netanyahu se reuniu com o chefe da diplomacia britânica e voltou a justificar a manutenção da guerra. Num discurso, disse que vai continuar a ofensiva até obter vitória contra o que chamou de novos nazistas. Em outra frente do conflito, os Estados Unidos fizeram novos bombardeios pontuais no Iraque e no Iêmen, numa tentativa de conter grupos apoiados pelo Irã. Essas milícias têm atacado as tropas americanas no Oriente Médio e navios mercantes no Mar Vermelho. Também nesta quarta, fontes da agência de notícias Reuters disseram que uma proposta para um cessar-fogo de um mês avançaram. O acordo incluiria um mês de trégua, liberação de reféns e entrada de ajuda humanitária para Gaza. Mas a porta-voz do governo jailense descartou categoricamente esse cessar-fogo. Até porque, segundo Ilana Stein, os acordos de pausas humanitárias no conflito foram quebrados pelo Hamas. No Vaticano, o Papa Francisco fez um novo apelo pelo fim de todas as guerras, lembrando o assassinato em massa de judeus pela Alemanha nazista. Sábado é o Dia Internacional da Memória do Holocausto. A Corte Internacional de Haia vai anunciar nesta sexta-feira a decisão do caso em que Israel é acusado de genocídio na faixa de Gaza numa queixa apresentada pela África do Sul. O veredito do tribunal pode ordenar que Israel ponha fim a ofensiva militar em Gaza. E na Argentina, Javier Milley enfrentou nesta quarta-feira a primeira greve geral em resposta às mudanças econômicas pretendidas pelo novo governo. O Ariel Palacios acompanhou e agora nos faz um relato de Buenos Aires. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Organizada pela Confederação-Geral do Trabalho, a maior central sindical do país, esta greve geral teve características inéditas, já que em vez das clássicas 24 horas de paralisação, o ato nacional de hoje teve duração programada de 12 horas para a imensa maioria dos setores. Ineditismo para a Argentina, um país com uma arraigada cultura grevista. Poucos setores, como o transporte aéreo, realmente sofreram com a paralisação. O transporte urbano funcionou normalmente até às 7 horas da noite. Só então é que aderiu à greve. Na cidade de Buenos Aires, o comércio funcionou como em um dia normal de férias de verão. Nos comércios portenhos, a adesão à greve foi de 4%. O foco foi na manifestação sindical realizada na frente do parlamento, no centro da capital argentina. A CGT levou dezenas de milhares de pessoas a protestar contra a política econômica de Milley. Também é verdade que não foi das maiores manifestações da história da central. O triunfo sindical veio por outro lado. Hoje, a Justiça Federal determinou que não são válidos seis artigos da reforma trabalhista que Milley pretendia implementar. Milley queria que o pacotaço de leis que desregulamenta a economia, corta gastos públicos e abre caminho para a privatização de 40 empresas estatais fosse debatido e votado nesta quinta-feira. Mas, apesar de ter cedido em vários artigos, ainda não conta com votos suficientes. Por isso, a votação na Câmara fica para a semana que vem. A Argentina é o país das greves gerais. Ela teve 44, incluída a de hoje, desde a volta da democracia, há exatamente 40 anos, em 1983. Para se ter uma ideia, o Brasil na contramão, desde a volta da democracia, em 1985, teve pelo menos seis grandes greves gerais. Vindo agora para o Brasil, o nosso assunto é saúde mental no trabalho. Disparou, no ano passado, um número de afastamentos por problemas dessa natureza. Ao vivo de São Paulo, o Felipe Gonçalves faz um panorama para nós. Boa noite, Felipe. Renata, boa noite. E boa noite para você. No ano passado, mais brasileiros precisaram se afastar do trabalho ou se aposentar por causa de transtornos mentais. Só em 2023, o Ministério da Previdência Social autorizou mais de 288 mil benefícios a pessoas diagnosticadas com essas doenças. 38% a mais do que em 2022, quando 209 mil benefícios foram liberados. Os principais transtornos mentais e comportamentais que afetaram a população foram o transtorno misto, ansioso e depressivo, episódios depressivos, episódio depressivo grave e ansiedade generalizada. Cada um deles foi responsável por mais de 20 mil benefícios do INSS do ano passado. O presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, lembra que o Brasil lidera o ranking mundial nesses tipos de transtornos. Para termos ideia, o Brasil hoje é o primeiro lugar no mundo em percentuais de pessoas com transtornos de ansiedade. Também somos um país de pessoas deprimidas. Nós ocupamos o primeiro lugar no mundo, tanto em percentuais de números de pessoas com depressão e pessoas com ansiedade. O que acontece é que, das 10 causas de afastamento do trabalho, 5 são por doenças mentais. Essas pessoas acabam não tendo condições de trabalhar em função do que não têm acesso ao tratamento. No ano passado, o governo federal transformou em lei a campanha Janeiro Branco, que foi criada há 10 anos. A medida prevê iniciativas de conscientização sobre a importância da saúde mental e da prevenção de doenças psiquiátricas em todo o país. O idealizador da campanha, Leonardo Abraão, destaca que a saúde mental pode melhorar com mais educação das pessoas, ações de empresas e organizações e políticas públicas. Saúde mental pede cuidados individuais, ou seja, o que os indivíduos podem aprender a fazer. Saúde mental pede atitudes institucionais, o que as empresas, as organizações podem aprender a fazer. E as políticas públicas, o que as autoridades podem também fazer. É preciso muitos investimentos nos carros, nos centros de atenção psicossocial, nas unidades básicas de saúde, estruturar o sistema único de saúde para que as pessoas, para que os brasileiros e as brasileiras saibam o que fazer quando possuírem necessidades psicossociais e possam buscar ajuda. Felipe, muito obrigada. Bom descanso. Agora falamos de mercado de trabalho. Uma pesquisa revela que metade das empresas manifesta a intenção de contratar já neste primeiro trimestre. O mercado de trabalho não esperou o carnaval. E já nos primeiros dias do ano, opera como um escritório com uma entrega para fazer. O crescimento econômico. E repare na cena. Entre os profissionais ocupados, lugares vagos. Um estudo recente de uma consultoria de RH mostra que quase a metade das empresas brasileiras tem plano de contratar. 46% os setores da saúde, 45% tecnologia da informação, 42% finanças e imobiliário, 36% energia e serviços de utilidade pública. Hoje nós temos um mercado aquecido e a gente com base nos indicadores de dois anos, que a gente vê muitos dados da empresa, Então a gente tem uma estimativa de contratação para esse primeiro trimestre de 2024, de 90 posições para a empresa. Vagas voltadas para tecnologia, inovação, processos e para médicos que são especialistas, que precisam de uma maior habilidade, hoje o nosso desafio é maior para essas posições. As cadeiras vazias podem ser vistas como oportunidade de trabalho. E por outro lado, representam também a dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Isso no mundo todo. Os dados do estudo mostram que aqui no Brasil, um terço das empresas está disposta a flexibilizar o horário ou local de trabalho ou melhorar os salários na busca por talentos. E uma parte dos empresários já começa a perceber também que pode colaborar com a formação dos times. Para os pesquisadores do estudo, as empresas começam a aprender a lidar com a questão da falta de qualificação. Trabalhar no preparo dos profissionais ou eu investir na busca de profissionais mais preparados por meio de convênios com universidades, que as empresas também fazem, para que a gente possa ter pessoas mais adaptadas, com todo o avanço tecnológico, mas ao mesmo tempo com as exigências e mudanças do mercado. Com a queda da taxa de juros no horizonte, a empresa do ramo imobiliário abriu vagas para profissionais com e sem qualificação. Você pega uma pessoa que tem várias habilidades que você procura, mas não tem aquela habilidade específica daquela ferramenta. Qual que é a vantagem de treinar um funcionário? Ele não vem com vícios, ele aprende as coisas com muito mais facilidade, ele tem boa vontade em aprender, ele está empolgado com um novo trabalho, com uma nova oportunidade, desde um estagiário até um profissional muito mais qualificado já. Ainda na economia, a queda na inflação dos alimentos e o aumento da renda no ano passado alavancaram o consumo das famílias brasileiras nos supermercados. Ao vivo do Rio, a Marcele Setúbal detalha esses números para nós. Boa noite, Marcele. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Os brasileiros compraram mais nos supermercados e também nos atacarejos em todo o Brasil. O consumo nos lares aumentou 3% no ano passado, segundo a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. Na comparação entre dezembro e novembro, a alta foi bem mais expressiva, de 18%, puxada pelo aumento da demanda por produtos natalinos. Esse é o maior resultado nessa comparação em dois anos. Segundo o vice-presidente da Abras, Márcio Milã, o aumento no consumo em dezembro foi puxado pelos repasses do Bolsa Família, Auxílio Gás, o lote residual de restituição do Imposto de Renda e, é claro, a segunda parcela do 13º. O aumento da empregabilidade, o desemprego teve uma queda. Isso foi bastante positivo, principalmente no final do ano, porque a parcela do 13º foi fundamental e grande parte desse valor foi para o consumo. O carrinho de compras saiu mais cheio também por outro motivo, Renata. Está queda nos preços de alguns produtos básicos. A cesta, composta pelos 35 itens mais consumidos nos supermercados, ficou 4,22% mais barata em 2023. Foi a maior queda registrada no acumulado do ano desde 2017, isso apesar da alta verificada entre novembro e dezembro. As principais quedas no ano passado foram nos preços do óleo de soja, feijão, farinha de trigo e leite longa-vida. Na contramão ficaram o arroz e o açúcar. De acordo com o Márcio Milã, o consumidor tem pesquisado mais antes de comprar. Houve uma procura maior para os produtos de menor preço, porque hoje o consumidor tem as escolhas de marcas e preços. E a gente percebeu que ele escolheu produtos com preço menor. Para este ano, a Abraz acredita que o reajuste do salário mínimo, o pagamento de precatórios e do PIS-PASEP podem ajudar na demanda. Mesmo assim, a associação foi mais conservadora e prevê um crescimento de 2,5% no consumo dos lares brasileiros. O valor é abaixo do que no ano passado por conta da projeção de safra menor e da instabilidade nos preços diante de problemas climáticos. Renata. Marcele, obrigada. Bom descanso para você. No próximo bloco, o peso da ação humana na seca que consumiu os rios da Bacia Amazônica. Voltamos para falar da dupla epidemia de dengue e de chikungunya em Minas Gerais. O governo do estado anunciou que vai decretar, pelo segundo ano seguido, situação de emergência em saúde por causa do alto número de casos. Ao vivo de Belo Horizonte, o Danilo de Girunde traz as informações para nós. Boa noite, Danilo. Renata, boa noite a todos. Todos, historicamente, Minas Gerais tem um ano epidêmico a cada três. Mas em 2024, pela primeira vez, entramos no segundo ano epidêmico seguido das doenças. Só em relação à dengue, o governo acredita que serão registrados mais de 400 mil casos em Minas neste ano. Em janeiro, até o último boletim epidemiológico, divulgado no dia 22, já foram registrados 11.490 casos da doença. Uma pessoa morreu e outras 14 mortes estão em investigação no estado. Já a chikungunya tem 3.067 casos, uma morte e outras duas em investigação. Contando desde julho de 2023, Minas é o estado que mais registra casos das doenças no Brasil. E a preocupação das autoridades é que esses números estão muito próximos dos registrados nos anos considerados mais graves, como os de 2016 e 2019. Além disso, o pico das doenças pode chegar ainda mais cedo, em 2024. Por isso, o governo de Minas anunciou que vai publicar um decreto de emergência até o fim desta semana, para facilitar a contratação de profissionais e a compra de insumos. A nossa equipe, a partir desta semana, semana que vem, já começa a ir em todas as regiões do estado, capacitando os gestores municipais de saúde e os médicos e enfermeiros para que a gente não tenha óbitos de dengue evitáveis, porque boa parte dos óbitos são evitáveis e, por isso, as nossas ações vão ser em todas as regiões do estado, capacitando cada um dos municípios. Ano passado ainda colocamos uma nova forma de combate ao mosquito Aedes aegypti, que são os drones. Hoje, os 853 municípios já têm recurso ou diretamente recebidos através dos consórcios para que essa nova tecnologia possa mapear o seu território inteiro, além de colocar também os larvicidas, que são hoje o combate mais eficaz em relação a ele, melhor do que os fumacês, que combatem apenas a forma adulta. Agora, falando de Brasil, só no começo deste ano já são quase 56 mil casos de dengue, mais do que o dobro no mesmo período do ano passado. Isso pode ser explicado, em parte, pelas altas temperaturas. É o que afirma o infectologista Stefan Iuiari. O aumento da temperatura favorece muito a proliferação do mosquito. E, além disso, a época das chuvas, quando são mais intensas, você também tem uma maior postura dos ovos e um desenvolvimento muito maior na proliferação dos mosquitos. A esperança é que a vacina contra a doença ajude a reduzir o número de casos de dengue nos próximos anos. Mas, como a quantidade de doses que serão oferecidas pelo SUS é pequena neste ano, cerca de 6 milhões e meio, especialistas acreditam que vai levar um bom tempo para que ela possa fazer e ter um impacto efetivo na população. Por enquanto, contra dengue, zika e chikungunha, a receita infalível continua sendo cada um eliminar os focos que existem em casa ao menos uma vez por semana. Renata. Danilo, obrigada. Bom descanso. As mudanças climáticas causadas pelo homem foram o principal motor da seca extrema na Bacia Amazônica no ano passado. A conclusão é de um novo estudo realizado por uma equipe de cientistas climáticos de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda. O levantamento do grupo World Weather Attribution computou informações de chuva e temperatura na região amazônica entre os meses de junho e novembro de 2023. De acordo com o artigo resultante desse trabalho, o aquecimento global teve um impacto muito maior que o do fenômeno natural euninho. Lembrando que, em alguns locais, os rios recuaram a seus níveis mais baixos em 120 anos. Quando a gente analisa a precipitação junto com a evaporação que é causada pela temperatura, então, as altas temperaturas, aí realmente as mudanças climáticas têm um fator muito maior. Então, a seca é uma combinação desses dois fatores. Mais ou menos 75% é mudanças climáticas e 25% é o ninho. Aqui na tela a gente vê uma projeção feita a partir desse estudo. De acordo com os pesquisadores, se a temperatura média global permanecer no atual patamar, 1,2 graus Celsius acima da fase pré-industrial do mundo, uma seca na Amazônia, como a que a gente viu no ano passado, deverá se repetir a cada 50 anos. Mas se a temperatura subir para o patamar de 2 graus Celsius acima da fase pré-industrial, o intervalo entre as secas extremas na região deve diminuir para 13 anos. A seguir tem goleada do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Voltamos com futebol e muito futebol. Você vai ver. Renato Cury, boa noite. Toma um fôlego, por favor, antes de começar a nos mostrar os gols dessa noite. Atrás aqui, ó, tem um monte de bloquinho, viu? O público em casa não vê, mas tem que ter as anotações, porque são muitos os gols dessa noite. Vamos começar, então, pelo Campeonato Paulista. A gente vê aí os jogos dessa noite. Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3x2. O Corinthians perdeu para o Ituano. E o Red Bull Bragantino ganhou da Portuguesa. Vamos começar, então, com os gols do Palmeiras e Inter de Limeira. A gente começa vendo aí o primeiro gol que foi da Inter. O Lucas Buchecha cruzou essa bola. E o Juninho fez 1x0 para o Palmeiras. O Palmeiras, jogando em casa, chegou ao empate nesse pênalti com o Rafael Veiga. Cobrança no meio do gol, tudo igual. E o próprio Rafael Veiga fez o segundo gol, depois dessa jogada aí com o Marcos Rocha. Ninguém sabe se ele tentou cruzar ou se ele chutou direto. O que importa é que a bola entrou e o Palmeiras passou a ficar em vantagem. Só que aí o próprio Juninho, que fez o primeiro gol da Inter, também fez o segundo. Empatou. O jogo ia empatando, até que nesse lançamento do Marcos Rocha, o Rony bateu na saída do goleiro para garantir a vitória do Palmeiras por 3x2. Com direito ali à pirueta. Vitória do Palmeiras por 3x2. Vamos dar uma olhada, então, em Ituano e Corinthians. Vitória magrinha do Ituano, mas vitória super importante nesse chute de fora do Léo Duarte. O único gol da partida. Vitória do Ituano em Itu sobre o Corinthians. E para finalizar o Campeonato Paulista, a gente mostra Portuguesa e Bragantino. Mostra já o primeiro gol do Bragantino, que foi do Nathan Mendes, depois do cruzamento do Luan Cândido. O segundo gol, a Portuguesa vacilou, o Sacha tocou, recebeu depois dentro da área do Elinho. E de esquerda fez o segundo gol do Bragantino. Bragantino 2x0. Henrique Dourado, de pênalti, diminuiu para a Portuguesa. Mas o Bragantino venceu nessa partida por 2x1. Agora a gente vai para o Campeonato Carioca para mostrar Boa Vista e Botafogo. Vitória do Boa Vista, que não vencia fazia 10 anos o Botafogo. Nesse cruzamento aí, o Léo Sheldon, de cabeça, fez o gol do Boa Vista sobre o Botafogo pelo Campeonato Carioca. E agora vamos inaugurar uma entrada só para falar da chuva de gols do Grêmio ao estrear no Campeonato Gaúcho. Exatamente, exatamente, é isso, hein? E Juiz, só para a gente passar por tudo aqui, o Internacional ficou no 0x0, o Grêmio venceu o São José por 4x1, e o Juventude, o único time lá do Gauchão com 100% de aproveitamento, venceu por 4x0. Vamos dar uma olhada então nos gols do Grêmio, com destaque para esse pequenininho aí, o venezuelano Soteudo, foi dele o cruzamento para o primeiro gol do Grêmio, o João Pedro aproveitou o cruzamento do Soteudo e fez 1x0. O Soteudo também participa ali, do segundo gol, é dele. A bola sobra dentro da área e ele bate no cantinho para fazer o segundo gol do Grêmio. Quem cruzou essa bola? Ele de novo, o Soteudo. E aí o Cristaldo, de esquerda, fez 3x0 para o Grêmio. Esse gol já no segundo tempo da partida. Passe do André Henrique e o Reinaldo bateu cruzado, bateu bem para fazer o quarto gol do Grêmio. 4x0 aí para o Grêmio, boa vantagem construída. E teve gol de goleiro, o Fábio bateu para fazer o gol, o único, do São José na partida vitória do Grêmio por 4x1. Na partida entre Juventude e Guarani, a gente vai destacar um golzinho só, que foi o gol mais bonito do jogo, um golaço. O Jean Carlos cobrou forte a falta no ângulo, sem chance. Juventude, então, como a gente disse anteriormente, é o único time com 100% de aproveitamento no campeonato gaúcho. Vamos agora então para o campeonato mineiro. Vitória do Cruzeiro fora de casa contra o Vila Nova e derrota do Atlético Mineiro. A gente começa mostrando, então, os gols do Cruzeiro. Vamos para essa partida aí, ó. Matheus Pereira cruzou essa bola, o goleiro tentou desviar e o Dineno, argentino, estava na boa, dentro da área, na banheira. Fez 1x0 para o Cruzeiro. Aí a gente vai ver o gol de empate. O Wenson, de cabeça, aproveitou o cruzamento, bateu no cantinho ali do Rafael Cabral. Mas o Cruzeiro, no finzinho do jogo, aos 48 minutos do segundo tempo, com o João Pedro, conquistou aí o gol da vitória. Wesley, gasolina de cabeça e o João Pedro, 2x1 para o Cruzeiro. Agora a gente vê os gols do Atlético Mineiro, que saiu na frente do patrocinense com esse gol do Maurício Lemos. Ainda no primeiro tempo, chute de fora da área, só que foi surpreendido. A virada veio. O Marcílio cruzou e o Everton, de cabeça, fez o gol de empate. O Everton tentou chegar na bola e não conseguiu. E aí o gol da virada, o gol da vitória, foi do Hudson, de peixinho. Aproveitou o cruzamento, vindo do lado esquerdo do ataque e fez o gol. Vitória é surpreendente da patrocinense sobre o Atlético Mineiro. Bom, e agora vamos a outra goleada, a do Bahia, Renato. Pois é, goleada do Bahia, destaque 30 mil pessoas nessa partida na Fonte Nova. A gente destacou um gol desse jogo, que foi do Everton Ribeiro. A gente trouxe aqui a informação de uma grande contratação, o Bahia formando um time forte. E aí o Everton Ribeiro matou no peito e fez um dos gols da vitória. A gente já vê a partida entre o Barcelona de Ilhéus e o Vitória. Vitória do Barcelona por 2x1. Esse aí foi o gol do Cezinha, que garantiu a vitória, então, por 2x1. Agora a gente vai para o Campeonato Catarinense. O Criciúma venceu o Concórdia por 2x1. Vamos dar uma olhada, então, nos gols dessa partida. A gente começa mostrando o gol do Rodrigo de fora da área, um chute forte, fazendo 1x0 para o Criciúma. O Criciúma aumentou a vantagem de pênalti com o Marquinhos Gabriel. 2x0 para o Criciúma. E o Perena, de cabeça, diminuiu a vitória do Criciúma por 2x1. Seguimos. Temos mais gols. Vamos para o Campeonato Goiano, porque o Atlético Goianiense foi derrotado pela Aparecidense. Vamos, então, para os gols dessa partida aí. A gente começa mostrando o gol do Baralha de fora da área. Bateu de esquerda para fazer 1x0 para o Atlético Goianiense. Mas a virada da Aparecidense veio com o Rafael Luz. Os dois gols foram marcados por ele. Primeiro a gente mostra esse gol aí de cabeça. E depois o goleiro soltou na frente dele. Ele ficou na boa para fazer o gol da vitória da Aparecidense Rafael Luz. E para a gente finalizar, vamos, então, mostrar aí no telão. Atlético Paranaense e Maringá. Empate por 1x1. A gente começa mostrando o gol do Serginho de pênalti. Colocando o Maringá na frente. E o gol de empate do Atlético Paranaense. Jogada do Mattson, cruzamento para dentro da área. E o Gamarra fez o gol de empate do Atlético Paranaense. Noite recheadíssima. Você está bem, Renato. Precisa de mágoa. Eu vou buscar para você. Daqui a pouco eu vou tomar uma aguinha. Eu vou aceitar essa aguinha. Muito obrigada, Renato. Valeu. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho